Essa notícia aí que a limpeza da faixa 3,5 GHz utilizada aí, né, para a implantação do sinal de telefonia móvel 5G poderá começar nas regiões metropolitanas do país tanto nas capitais quanto no entorno das cidades com mais de 500 mil habitantes A decisão foi tomada na terça-feira dia 11, mais conhecido como ontem e uma reunião do grupo de acompanhamento de implantação das soluções para os problemas de interferência na faixa 3,625 GHz a 3.700 MHX da ASPI O GASPI deliberou que o sigo antenado, entidade administradora da faixa EAF poderá iniciar nessas cidades as ações para a migração da recepção de TV aberta para a antena parabólica da banda C para a banda KU, mais conhecida como banda Q Desta forma será possível iniciar a distribuição e também a instalação dos kits com novas antenas parabólicas Ao todo serão contemplados os 505 municípios, gente Muita coisa aí, muita gente vai ficar conectada aí às novidades A decisão levou em conta os ganhos logísticos que serão obtidos com o processo de distribuição e instalação dos kits de recepção Além disso, haverá melhor aproveitamento da comunicação da migração A intenção do GASPI é ampliar a eficiência do processo com o melhor uso dos recursos financeiros aportados na entidade Isso porque as ações para a liberação da faixa 3,5 GHz já estão em andamento nas principais capitais Onde o sinal 5G está ativado Nas cidades aí, Alan Henrique, com mais de 500 mil habitantes Só para você que está chegando no Fala Mais Agora ou está acompanhando, eu acabei de falar aportar É quando uma empresa coloca dinheiro ali ou uma instituição para poder financiar os custos Mas continuando aqui rapidamente, uma explicação óbvia, né? Porque a gente fala mais palavras complicadas aqui que o povo não vai entender Mas é sempre bom explicar o significado A ação de limpeza ainda não significa, Alan Henrique, a disponibilização da faixa de 3,5 GHz Para ativação do sinal 5G nessas 505 cidades a partir de janeiro de 2023 Contudo, o GASPI ressalta que a migração sobre o caminho Oportunamente para uma possível antecipada ação da liberação da faixa nesses municípios Portanto, é imprescindível a conclusão das ações de mitigação das interferências das instalações Receptoras do serviço fixo por antenas, lá em cima, no céu, satélites Vamos falar agora sobre um pouquinho sobre a nova parabólica digital, que é importante, né? Para quem recebe as transmissões da TV aberta com a antena parabólica A TVRO precisa adaptar o equipamento para evitar eventuais interferências Como raios solares, chuvas, ventanias, enfim Todos os efeitos da natureza que estão envolvidos aí, que podem acabar prejudicando o sinal As famílias inscritas no card único, que é o Cadastro Único do Governo Social para Programas Sociais Quem recebe o sinal da TVRO, podem solicitar o SIGA antenado, o kit gratuito Com essa adaptação aí no equipamento, tá? Para saber se você, sua família, tem direito ou a possibilidade de ter o kit E realizar o agendamento da instalação É preciso acessar, atenção lá, Henrique, a todos que estão acompanhando o Fala Mais www.siga Aí você bota lá, depois do SIGA, do primeiro A Antenado, mais um A .com.br Ou ligar para o telefone, que nós vamos repetir duas vezes para vocês 0800-729-2404 De novo 0800-729-2404 E maiores informações no gov.com.br Barra MGcom Ou seja, se você dá um Google aí, coloca Ministério das Comunicações, Governo Federal Ou só Ministério das Comunicações, BR, que você vai ter a referência ali O primeiro link, segue firme, segue na frente que você vai chegar lá Enfim, informações importantes aqui para você que acompanha o Fala Mais E ainda está numa dessas regiões aí Ou você ainda sabe que você tem direito ao kit gratuito Mas que ainda não pegou Dá uma ligada lá, entra no site Vai nessa, porque você tem direito Você tem que pegar esse kit Para ficar aí recebendo o sinal com qualidade e eficiência também De som e imagens que todo mundo merece ter direito Né, Henrique?